O governador Mauro Mendes esteve reunido com representantes do Fórum Sindical e pediu apoio para colocar a casa em ordem. Na pauta do encontro, a RGA, a Revisão Geral Anual de 2018 e 2019, o pagamento dos salários numa única parcela até o dia 10 e a quitação até o dia 20 de dezembro do 13º salário. Foram apresentadas aos sindicalistas as informações financeiras que estão projetadas até o mês que vem, onde a principal dificuldade seria o pagamento de mais uma parcela para o Bank of America no valor de 140 milhões de reais. Mas o governador, além de reclamar das dificuldades, o que já é normal, também disse acreditar que o cenário deve melhorar a partir do ano que vem, quando começa a vigorar a lei que revisou os incentivos fiscais em Mato Grosso. Isso porque vai entrar dinheiro novo no caixa. A Secretaria de Fazenda fala em menos de 700 milhões. Já os deputados estaduais estimam que o incremento pode chegar a um bilhão de reais. Mauro Mendes fez um apelo para que sindicatos e servidores ajudem a recuperar, reconstruir o Estado, além de pedir que todos se esforcem para colocar a casa em ordem. O governador assumiu o compromisso de continuar dialogando com a categoria, mas que é importante melhorar a qualidade dos serviços públicos que são prestados à população. Apesar das cobranças feitas sobre o que não vem sendo cumprido com o funcionalismo, a conversa no Palácio de Paiaguais parece ser agradado. Os quatro sindicatos ligados ao fórum sindical que participaram do encontro. Um dos sindicalistas, que representa a área de saúde, Oscar Lino Soares, chegou até a elogiar a transparência na apresentação dos números da receita e da despesa do governo e que com a entrada de novos recursos no caixa, como o FEX e a entrada que entraria mais dinheiro pelo corte de incentivos, já seria quase possível, segundo o sindicalista, enxergar uma luz no fim do túnel. Sem dúvida é um clima diferente, pelo menos estão conversando. Mas os sindicalistas não abriram mão da redução de gastos nos poderes. O governo lembra que até tentou reduzir, mas os deputados não concordaram. Mas os sindicatos não podem desistir e devem continuar pressionando, porque tem muita gordura para cortar e não dá mais para manter privilégios de uma minoria, enquanto a maioria fica até sem a RGA, que apenas corrige as perdas da inflação. No orçamento de 2020, já que não deu para 2019, é preciso fazer novamente este enfrentamento com os poderes e diminuir, pelo menos um pouquinho, o tamanho da mamadeira.